O arcebispo da Igreja Anglicana refere que há deslocados em Cabo Delgado que acreditam que os ataques terroristas são um castigo divino. O ELB defende que as igrejas devem ajudar as vítimas do terrorismo a superar os traumas, segundo o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, os ataques terroristas que se têm espalhado pela zona norte do país, com mais enfoque na província de Cabo Delgado, têm condicionado a vida de cerca de 941 mil pessoas. São pessoas que vivem atualmente na condição de deslocados devido ao fenómeno. Depois de visitar deslocados do terrorismo em Cabo Delgado, o arcebispo da Cantuária e líder máximo da Igreja Anglicana observou que, além da ajuda monetária, as vítimas dos ataques terroristas precisam de apoio emocional. Disse ainda que as pessoas pensam que fizeram algo de errado. A igreja ajuda-as a perceberem que tudo o que passaram não é por culpa delas, mas é uma tragédia que resulta da crueldade de algumas pessoas. No mesmo âmbito, Justin Welbe disse que a Igreja desempenha um papel cada vez mais crescente no apoio emocional às vítimas dos últimos fenômenos que afetam drasticamente o país. O líder da Igreja Anglicana no Mundo manteve um encontro com jovens na passada quarta-feira, que foi o último dia da visita. Na ocasião, reiterou a necessidade da juventude moçambicana aprender e viver os preceitos divinos para ajudar as próximas gerações. Finalizou dizendo que eles podem ser soldados, políticos, entre outros profissionais maravilhosos e deixou uma mensagem dizendo que devem seguir a Deus fielmente para mudar e melhorar a sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.